Eu gostaria também de dizer que essa peça foi feita pelo Nilson Piero e ele está aqui. E antes de tocar eu já quero apresentá-la, porque no final, não sei, a gente presta o jogo. Aqui? Aqui, ó. Aqui em cima. Obrigada pela peça. Antes de ouvir, com certeza, vamos apreciar também como nós. Obrigado. 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 Obrigado.